E aí galera, mais uma fasezinha aqui do Destiny Galua Tira e pancadaria o bagulho, mano O cara matou, mano Ai caramba Difícil, velho Aqui eu vou morrer E aí 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 você completou ainda mano olha a mancada velho então eu vou separar o vídeo para não ficar muito grande ah não vou deixar junto vai se for difícil lá que era só um presságio imagina agora né nossa só um monstrão que tem ali velho o cara matou mano o cara é muito forte velho não é possível ele é level 19 mano é ele tá bem upado mano porque pelo que eu percebi ele é hunter também mas ele faz o teleporte o teleporte você tem que tá com a com bastante up mano não é level 19 nem foda em lugar e aí e aí vai ter uma facada de giro ae rapa já ganhei um negocinho aqui o que que tem pra cá? sei lá mas eu vou pro lugar que eu deveria ir né eu nem sei o que que é isso eu vou brincar de alto não rouba meus dinheiros ai não rapa roubou desgraçado ai 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 acabou nossa velho nossa nem vi essa porcaria aqui meu brother ali também mente olha não tirar nada mano nossa mano vai ser foda em sim e lá e lá e lá e lá e lá Foda que quando você para de atirar no bicho, assim como a gente regenera, eles também regeneram na força. Só mais 3 de alta. Foda que você para de atirar no bicho. Vai. Está limbo, o que você ganha? Vamos tomar o bicho! Não. 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 Vamos… Não consigo nem achar o bicho Ah, aquele bicho está aqui em cima Porra, duas vezes pegando vinho Que porra é isso, mano? Vai, velho Quasezinha zica, mano A bomba não tira Atirou bastante nessa bolsa Vou ficar sem munição para tudo Ah, mano Caraca, o bagulho é louco Puta, se eu soubesse que o cara ia jogar a bolinha dele, eu não jogava a minha, né? Corre, corre! Quase eu morri para reviver o cara O bicho está quase morrendo Morre, desgraça O cara não tem quase nada de life Finalmente, a abomination foi destruída O Vandmark vai ser ótimo. galera, obrigado aí, espero pelo seu like se não deu like aí, aproveite e dê o like agora, se ainda não tá inscrito no canal, se inscreva foi o finalzinho ó, ganhei um upzinho, dois ups legais matei mais que a dengue, ó, matei 5x7, o cara matou 62, é que eu fui bem, hein e o outro, tadinho jude de ação, hein, bom, mas foi isso aí galera, valeu aí e vamos que vamos